Olá, muito bom dia. A China começa a voltar ao normal, né? A gente vê que então essa guerra realmente pode ter uma vitória, uma vitória do bem, que é a vitória do ser humano sobre uma crise, né? E quer dizer então que a gente precisa cortar a quarentena já aqui no Brasil? Bom, foram pelo menos 65 dias de tudo fechado lá na China, praticamente tudo, né? É, transporte coletivo e algumas outras coisas. E agora eles fecharam a fronteira. Então não quer dizer que tudo ainda está acabado em 65 dias. Os casos maiores que eles estavam tendo era de estrangeiros trazendo novas infecções. Então durante muito tempo eles combateram a infecção interna, né? E agora estão combatendo que não entre mais novas infecções. Mas enquanto isso, a gente deve refletir que realmente, se a gente pensar em porcentagem, a gente está levando para o lado que esse vírus não tem nada de mais, né? Se a gente falar em porcentagem, esse vírus vai atingir agora 1% da população mundial. Mas o que é 1% de 7,6 bilhões de pessoas? O vírus está mais de 600 mil casos no mundo. Isso são os casos que fazem exame, tá? Porque eu sei, eu conheço casos no Brasil que não está fazendo exame, porque não tem mais exame, só está fazendo em paciente grave. Essa é a realidade do Brasil. Então você imagina se para uma doença assim, não tão tendo a base que precisa ter, imagina se começar a piorar. Se a gente insistir um pouquinho mais, tiver um pouquinho mais de paciência, a gente pode superar e superar muito bem e começar não do zero. Porque se a gente deixar espalhar tudo, começar de novo, né? O pico do surto vai fazer a gente fazer o lockdown e começar a quarentena do zero. É melhor insistir um pouquinho agora e depois a gente voltar com a economia com tudo e voltar sem o risco de novas infecções virais. A China está acabando agora, não quer dizer que no Brasil está acabando também. No Brasil está apenas começando, tá bom? Então...